Boa noite, eu sou o pastor Alcenir, faço parte aqui da equipe ministerial do pastor Israel Belo Desevedo, eu trabalho aqui na área de missões, opa, quase, quase, pois é, trabalho na área de missões e também de terceira idade, aqui em nossa igreja. Quem assistiu o jogo do Flamengo aqui na Libertadores, levanta a mão. Então, seja para torcer a favor ou contra, eu sei que teve pessoal que assistiu para ser... Então, uma grande maioria que assistiu aquele jogo, foram 93 minutos de sofrimento. 93 minutos de sofrimento, de expectativa, de apreensão e de perseverança. O fator principal para mim naquele jogo foi a perseverança. Porque, gente, quase ninguém acreditava mais que fosse possível. Já tinham se passado já todo um tempo, 50 minutos no primeiro tempo, depois umas 43 minutos no segundo tempo, e a gente estava vendo que o campeonato tinha ido embora. Poucas pessoas acreditavam que o Flamengo ainda conseguisse uma sobrevida. Mas, em três minutos, o jogo mudou. 93 minutos de sofrimento, e em três minutos, aquilo que parecia ser um filme de terror, virou um romance, aquele com um final feliz, muito bacana. E eu queria poder trabalhar hoje com os irmãos, pensar um pouquinho sobre a semente da perseverança. Você que começou celebrando aqui, em 2019, com uma expectativa de melhorar. Eu, e isso é muito comum nessa época do ano, a gente faz uma avaliação do que aconteceu ao longo do ano e começa a fazer alguns planos para o ano seguinte, alguns projetos, não, eu vou ser mais isso, vou ser um marido mais presente, eu vou falar mais que amo a minha esposa. A gente começa a fazer algumas juras, algumas promessas, e, às vezes, elas se cumprem e, às vezes, não se cumprem. A gente tem algumas expectativas e você, com certeza, quando começou aqui no Celebrando, você tinha uma expectativa. Será que ela se cumpriu? Será que não se cumpriu? Eu vou desistir, porque essa semente, ela é fundamental para que a gente continue, assim como aconteceu com o time do Flamengo. Os jogadores poderiam ter desistido, não, nós já tentamos de tudo e o gol não acontece, mas, não, houve uma perseverança e essa perseverança foi fundamental para que, naqueles três minutos, a coisa se revertesse. Um quadro que parecia altamente negativo, de uma hora para a outra, se tornou positivo. Todo mundo estava ali pulando, se alegrando, mas, antes, durante 93 minutos, houve choro, houve uma apreensão, houve uma tristeza, houve uma angústia. e, meus irmãos, assim acontece nas nossas vidas. A nossa vida é esse filme. E eu quero trazer aqui a história de um profeta. Um texto que é muito conhecido, que é esse, que está aqui, anterior, que é do profeta Abacuque, quando ele, lá no final dele, é um capítulo, é um livro que tem só três capítulos, mas tem uma história que é, assim, você, não tem como você não se enxergar nessa história de Abacuque. Toda vez que eu leio esse livro, eu me vejo ali, sabe, Jorge? Eu vejo do início ao final. E a gente vê aqui essa história final, pode botar lá o primeiro quadro, por favor? Que é, esse texto aqui, é o texto final do livro de Abacuque. Está lá no capítulo 3, versículo 17 e 19. Vamos ler todos juntos? Ainda que a figueira não floresça, O Senhor soberano é a minha força, ele torna os meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Meus irmãos, pode voltar no primeiro quadro, Fernando, por favor. Essa perseverança ali está escrita errada, então está faltando ali uma letrinha, mas é perseverança. Meus irmãos, vejam que interessante, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita da azeitona não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram no campo, e os currais fiquem vazios, é um quadro de calamidade. São aqueles 53 minutos lá do Flamengo com o River. Nada dá certo, nada dá certo, está tudo dando errado, ainda que a figueira não vai dar o seu fruto, a videira não vai dar o fruto, a produção do campo vai falhar, nada vai brotar, as ovelhas vão ser roubadas do aprisco, os currais não vão ter mais o gado, ou seja, é um quadro terrorífico, é assustador. mas isso não é motivo para que o profeta desista. A perseverança dele não está no sucesso, porque ele chega no final do livro com esse quadro, com essa expectativa, mesmo que as coisas não aconteçam como eu gostaria que acontecesse, eu ainda vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação, porque Ele é que vai me dar as forças necessárias para que eu possa superar todos os meus obstáculos. É essa confiança que independe da circunstância que o profeta Abacuque consegue. E ele declara isso no final do seu livro. E é muito bonito a gente ler isso. Eu decorei, eu tenho esses versículos, esses dois versículos, essas falas de cor, para que eu traga sempre a minha memória. E é muito bacana, mas exigiu um processo. O profeta nem sempre foi assim. Ele foi como eu, lá no início do ano. E é isso que a gente vai ver, toda essa trajetória que o profeta Abacuque percorre, para que ele possa alcançar esse status que todos nós gostamos. é muito bom, mesmo que tudo tenha errado, e eu vou ali, eu vou me alegrar no Senhor, é muito bacana. Mas, será que todos nós estamos nesse estágio? Você pode estar chegando no final de 2019 com vontade de desistir, porque nada deu certo. Você tinha uma expectativa, isso não se confirmou. eu queria melhorar na minha vida financeira, eu queria ter um casamento melhor, eu queria que os meus filhos estivessem numa situação melhor, eu queria estar assim, 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 e isso não se confirmou. Eu vou desistir. Vejam como o profeta começa, meus irmãos, e isso está lá no capítulo 1. Fernando, pode passar para a gente, por favor? Pode passar? Esse diálogo com Deus, é interessante, porque o livro de Abacuque, os três capítulos, nada mais é do que um diálogo do profeta com o seu Deus. e ele começa cheio de dúvidas. É esse até quando que todos nós nos questionamos. Senhor, até quando eu vou ficar nesse casamento? Senhor, até quando eu vou ter esse problema com os meus filhos? Senhor, até quando eu vou ter esse problema no meu emprego? Senhor, até quando essa insegurança? Até quando essa depressão? Senhor, até quando esse mal? Não é assim, meus irmãos, que nós nos questionamos, assim é o profeta. Ele vai dizer, Senhor, até quando, Senhor, clamarei pedindo ajuda e Tu não me ouvirás? Até quando gritarei violência e Tu não salvarás? Por que me fazes ver a iniquidade? Por que toleras a opressão? Pode passar, Fernando. Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há litígios e surgem discórdias. Por isso, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta. porque os ímpios cercam os justos e assim a justiça é torcida. Meus irmãos, vejam a consciência do profeta. Até quando, Senhor, eu vou ficar vendo essa injustiça? Até quando as coisas ruins vão estar acontecendo ao meu redor? Até quando é a indagação que todos nós nos fazemos? quando isso vai acabar? Quando esse sofrimento vai terminar na minha vida? Até quando? É a indagação do profeta para Deus. Mas ele rasga o seu coração sem nenhum temor, sem nenhuma insegurança. Eu vou colocar diante de Deus o meu sentimento. E esse é o sentimento de um homem que sofre. sofre pela sua própria condição e sofre pela condição do seu povo. Porque o povo de Jael está sofrendo. O povo de Jael está cheio de injustiças. Pessoas ricas se locupretando, tirando vantagem das pessoas pobres. Há injustiça, há calamidade, há pobreza, há morte, há violência. E o profeta está ali inserido dentro desse contexto e com uma expectativa de que isso melhore. Isso não pode durar para sempre. Mas a quem eu vou recorrer? O profeta recorre a Deus e pergunta para Deus, Senhor, até quando? Até quando eu vou aguentar isso? Eu, eu não consigo. Porque esse grito do profeta Baku que é um reconhecimento da sua limitação. Sim, porque quando a gente percebe na ênfase, na retórica do profeta, essa constatação de que ele não pode mais. Como às vezes acontece conosco, diante dos nossos problemas. Senhor, eu não posso mais. Eu já fiz tudo o que tinha que fazer. E agora, a única coisa que eu tenho para falar para o Senhor é até quando ele clama a Deus pedindo socorro. e ele não está ouvindo a resposta que ele gostaria. E a impressão que dá é que Deus não me ouve. É que Deus me abandonou. Que eu estou sozinho na minha luta. Mas ele abre esse diálogo com Deus. E é muito interessante, porque essa ênfase do qual o período do meu sofrimento. Vai durar muito? É um ano? São dois anos? Três anos? Até quando eu vou ter que passar por essa situação? A gente tem pessoas que sofrem dentro de um casamento durante 20, 30, 40 anos. Tem mães que oram pelos seus filhos durante 10, 15, 20, 30, 40 anos. Tem esposas orando pelos seus esposos durante anos. O Jorge que veio aqui é um exemplo. Ele já deu esse testemunho aqui. Fruto de um programa que a gente tem aqui de pequenos grupos, a esposa dele orava por ele durante anos. Até quando? Aquele filho que está afastado de Deus, até quando eu vou ter que orar, vou ter que estar sofrendo por essa situação? E aí, esse sentimento de que Deus não nos ouve nos fragiliza. Por isso, é importante nós abrirmos esse diálogo com o Senhor, esse diálogo com Deus, e não nos fecharmos, não nos afastarmos de Deus. Não, mesmo não compreendendo, nós precisamos nos aproximar dele. E é o que Abacuque faz. Quando ele abre esse diálogo com o Senhor, ele está querendo conversar, ele está querendo uma aproximação, e ele questiona a Deus, Senhor, por que o Senhor não me ajuda? Por que o Senhor não me responde? Por que o Senhor está me deixando sofrer esse tempo todo? E a gente vai ver que na continuação do livro, Deus vai responder a Abacuque. Vamos ler todos juntos? Olhem entre as nações e fechando. E fechando. Fiquem. Pois eis que trago os caldeus, os seus cavalos, os seus cavalos, zombam dos reis, os príncipes são motivo de riso para eles, riem de todas as fortalezas, porque amontoando terra, as conquistam. Então, passam como passa o vento e seguem adiante. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Prestem bem atenção nesse final, meus irmãos, dessa perícope. Tornam-se culpados estes cujo Deus é a própria força. Então, o que Deus narra para Abacuque é que há uma nação que ele vai utilizar como instrumento para responder a indagação de Abacuque. Até quando, Senhor, eu vou ver essa injustiça no meio do meu povo? Deus diz, Abacuque, você não está percebendo, mas eu já estou agindo. Eu estou levantando os babilônios. Eles vão vir e vão castigar o povo de Israel. Eles são violentos. Eles são esse povo que tem conquistado terras e nações. eles são um povo violento. Eles são essa nação de guerra. E eles vão ser o meu instrumento para dar a resposta a esta nação que está me ignorando, que virou as costas para mim, que é o meu povo. E aí, a compreensão de Abacuque, ao invés da resposta de Deus trazer paz ao seu coração, lhe traz mais aflição. Porque ele não consegue compreender Deus. Como que Deus vai usar uma nação que é mais injusta, que é mais violenta do que a minha para fazer justiça? Não tem sentido isso. Os babilônios são muito maus. Eles são muito cruéis. E como que o Senhor me diz que vai usar essa nação para fazer justiça ao meu povo? Não, eu não compreendo, eu não aceito isso. Há uma incompreensão por parte do profeta da resposta de Deus. O profeta não entende Deus. O modo de agir de Deus. E meu irmão, minha irmã, nós não compreendemos Deus. Não tem como a gente compreender o modo de Deus agir. Deus não age conforme eu quero. Deus não age conforme você quer. E glória a Deus por isso. E glória a Deus por isso. Porque nós temos consciência de que os nossos desejos nem sempre são bons. Nem sempre as nossas vontades são boas. Por isso Deus age não respondendo ao que nós queremos, mas Deus responde as nossas necessidades. Aquilo que nós necessitamos. E Abacuque vai agora no no seu na sua incompreensão abrir o seu coração para Deus. Ele vai dizer não és tu desde a eternidade ó Senhor meu Deus ó meu Santo não morreremos ó Senhor puseste aquele povo para executar juízo tu ó rocha o estabeleceste para servir de disciplina tu és tão puro de olhos que não podes suportar o mal nem tolerar a opressão por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles por que tratas as pessoas como se fossem peixes do mar como se fossem animais que rastejam que não tem quem os governe o inimigo pesca todos com o anzol apanha-os na sua rede e os ajunta na sua rede de arrastão então ele se alegra e fica contente por isso ele oferece sacrifícios a sua rede e queima incenso a sua rede de arrastão pois é por meio delas que aumentou as suas riquezas e tem abundância de comida mas será que ele continuará a esvaziar a sua rede será que continuará a matar os povos sem dó nem piedade estarei na minha torre de vigília ficarei na fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei a minha queixa meus irmãos essa postura de Abacuque é muito interessante e muito didática ele estava compreendendo a situação não ele não estava compreendendo ele sentiu a resposta de Deus ele sentiu a resposta de Deus ele ouviu a resposta de Deus mas a resposta de Deus não veio ao encontro do que ele esperava veio de encontro se chocou com aquilo que ele queria e aí há uma incompreensão e ele declara isso para Deus e isso é muito importante meus irmãos porque às vezes nós nos inserimos dentro do contexto religioso que nos leva a ter medo de Deus não é aquele medo respeitoso do temor de Deus que todos nós devemos ter não é um medo esse Deus é um Deus cruel é um Deus que pune é um Deus que mata e a gente fica com medo de falar com Deus mas o que o profeta nos ensina é que Deus conhece os nossos corações ele sabe das nossas frasididades então você pode se abrir com ele ele é o nosso pai e é o que Abacu que faz meus irmãos ele não tem receio ele não tem temor ele não tem vergonha de dizer senhor como que o senhor que é soberano o senhor que é santo vai usar uma nação que é que é pecadora uma nação que é ruim uma nação que é cruel eu não entendo mas no final da sua queixa Abacuque ele toma uma postura que deve ser a de todos nós eu vou para minha torre de vigília eu não estou entendendo o que está se passando mas eu vou aguardar eu vou ficar aqui na expectativa porque Deus vai me esclarecer alguma coisa vai acontecer eu não vou desistir eu não estou entendendo porque as coisas estão acontecendo assim mas eu vou aguardar eu vou aguardar é um processo Abacuque está passando por um processo né de plantação dessa semente da perseverança e diante dessa queixa dessa indagação de Abacuque Deus vai responder Deus sempre nos responde Deus sempre Deus não nos deixa no vácuo né não nos deixa assim uma resposta mesmo quando a gente não está conseguindo compreender a extensão da sua ação e é o que ele vai fazer a partir do capítulo 2 versículo 2 pode o Senhor me respondeu e disse vamos juntos escreva a visão bom bom vamos 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 Aqui está o segredo, meus irmãos, primeiro, vejam que interessante, mesmo que pareça demorar, espere, porque certamente virá e não tardará, a nossa expectativa com relação ao tempo, não é o tempo de Deus, Deus sempre age no tempo certo, meus irmãos, mesmo que pareça demorar, mesmo que você não esteja entendendo porque tanto tempo, esteja questionando até quando, até quando, a resposta de Deus vem no tempo certo, para cada um de nós, no momento certo, e é o que Deus fala a Abacuque, e ele termina essa fala com esse versículo que é muito famoso no livro de Abacuque, eis que a sua alma está orgulhosa, ele está falando da nação babilônica, a sua alma não é reta nele, quer dizer, esse povo é um povo perverso, mas o justo viverá pela fé, é um estilo de vida, sim Abacuque, é assim que você vai viver, a fé é aquela expectativa por algo que a gente não consegue enxergar, é a definição que o autor de Hebreus vai dar lá no capítulo 11, e é nesse estilo, é dessa maneira que você vai caminhar, que nós caminhamos, sim, nós caminhamos pela fé, meus irmãos, eu não estou enxergando a solução do meu problema, eu continuo com as mesmas manias, com os meus mesmos maus hábitos, mas eu vou perseverar, eu vou ter fé que a coisa vai mudar, é essa lição que Deus traz para Abacuque, para esse profeta que está questionando, até quando Senhor, até quando, até quando? A grande questão é, fé em quem? O justo viverá pela fé, quem é mais conhecido hoje? O Jesus do Flamengo ou o Jesus do céu? em quem eu tenho fé? Tem muita gente depositando a sua fé no Jesus do Flamengo, tem muita gente que conhece mais o Jesus do Flamengo, o português, o camarada que veio lá de Portugal e fez essa mudança, né, aqui no nosso futebol, do que o Jesus do céu, em quem eu tenho colocado a minha fé? O justo viverá pela fé, fé em quem? Deus vai falar com Abacuque, para que serve o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu, meus irmãos, essa descrição aqui, eu fico assim, me questionando, como que as pessoas ainda podem, né, idolatrar, coisas que são criadas pelo homem, né, ídolos, imagens, né, e ao mesmo tempo dizer que leem a Bíblia e creem na Bíblia, porque a Bíblia é muito clara com relação a isso, e aqui esse texto de Abacuque, então, ele praticamente, ele escolacha, né, com essa situação, ele vai, né, e de quem, e de que serve a imagem de fundição, mestra de mentiras, para que o artífice confie na sua obra, fazendo ídolos mudos, quer dizer, o cara cria, né, algo, e aí deposita toda a sua confiança naquilo que ele criou, ai daquele que diz a madeira, acorde, e a pedra muda, levante-se, pode o ídolo ensinar, eis que está coberto de ouro e de prata, mas no seu interior não há fôlego nenhum, o Senhor, porém, vamos ler todos juntos, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, vamos ler de novo, o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, meus irmãos, isso é maravilhoso, né, isso é, nos, implanta essa semente da perseverança, é essa mensagem que eu gostaria que você guardasse no seu coração, e você levasse, né, para esse final de ano, ano, início do ano que vem, é essa perseverança que nós devemos ter nos desafios que nós enfrentamos, a semente da perseverança, ela já está plantada em nós, só que, se você não a alimentar, com o que? o que a gente aprendeu aqui, o justo vai viver, a perseverança, ela é alimentada pela fé, sim, é a fé que vai manter a sua perseverança, o Flamengo, meus irmãos, daqueles 53 minutos estavam ali, e havia uma fé, alimentando a perseverança daquele, não, nós vamos conseguir, não vamos partir para cima deles, porque, uma hora a coisa vai acontecer, e isso é fundamental, para que a gente possa virar o jogo da nossa vida, eu não sei quanto tempo você está esperando por essa virada, mas ela pode acontecer em três minutos, ela pode acontecer em três minutos, ela pode acontecer em uma virada de ano, 2019 para 2020, ela pode acontecer ao longo de 2020, eu não sei, você não sabe, Abacuque não sabe, volta para aquele primeiro texto, nosso, Fernando, por gentileza, lá da, ainda que a videira não floresça, aquele primeiro toque, esse é o sentimento final do profeta, meus irmãos, depois de passar por todo esse processo, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto, vamos todos juntos, ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos, e os currais fiquem vazios, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos, se lembram daquele versículo que falei, preste atenção nisso, aqueles que confiam na sua própria força, que era o caso dos babilônios, que confiavam na sua própria força, no seu próprio poderio, eles serão destruídos, agora aqueles que confiam no Senhor, eles mantêm a sua perseverança, porque a força não está nele, o soberano, o Senhor, é a minha força, não sou eu, porque eu sou fraco, e você assim como eu, tem constatado isso meus irmãos, os problemas são maiores do que a nossa capacidade de resolução, são maiores do que o que eu posso fazer, mas o nosso diferencial é exatamente esse, é a gente ter fé num soberano, num Senhor, que vai nos dar a força, vai tornar os nossos pés firmes, para que nós possamos alcançar os lugares altos, para que nós possamos superar todos os obstáculos, todas as nossas dificuldades, chegando ao final de 2019, as suas expectativas se cumpriram, você está melhor do que começou o ano, se deu, se aconteceu, glória a Deus por isso, se não aconteceu, glória a Deus por isso, mas Deus está trabalhando na sua vida, o momento não é o nosso, o momento é de Deus, ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na videira, o produto da oliveira decepcione, os campos não produzam, as ovelhas sejam arrebatadas dos apliscos, nos corrais não tenha mais o gado, ainda assim, ainda assim, mesmo tudo dando errado, eu vou me alegrar no Senhor, vou exultar no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, amém meus irmãos? Assim como é para mim, pode ser e deve ser para você, nós vamos romper este ano, este ano, satisfeito com o que Deus fez na nossa vida, ou com aquilo que Ele está fazendo na vida de cada um de nós, Deus é aquele que está, aquele engenheiro, sim, Deus é o engenheiro, que está trabalhando, operando, na vida de cada um daqueles que o buscam, então João, muito obrigado pela oportunidade, de estar encerrando esse ciclo, que vocês caminharam ao longo de 2019, e eu gostaria que você saísse daqui nesta noite com essa certeza, Deus está com você, Ele é a sua força, não importa o problema que você esteja enfrentando, Deus é maior, Deus é maior, e Ele vai realizar, não aquilo que você quer, mas aquilo que você necessita e precisa na sua vida, amém? Deus nos abençoe, um feliz ano novo, e ela vai fazer um fim de se,